Uma disputa por um lugar pra dormir, na rua, terminou com morte. É, um homem foi morto em Governador Ladares por causa disso. Michael Feliciano, de 31 anos, ele foi assassinado próximo ao Mercado Municipal. A ação criminosa foi registrada na madrugada dessa quinta-feira. Ivan Duarte e Hector Nascimento foram até o local onde o crime ocorreu. E a reportagem tá aqui pra mostrar pra você, balança. As marcas de violência mancharam as calçadas das ruas próximas à região do Mercado Municipal de Governador Ladares, onde o crime aconteceu. O sangue no chinelo da vítima indica tamanha brutalidade. Michael Feliciano, de 31 anos, foi assassinado com um golpe de faca no peito. Tudo foi registrado por volta de 13h30 da manhã. A confusão começou exatamente neste ponto da rua Bárbara Eleodora. São três suspeitos envolvidos no homicídio e um outro que furtou a mochila da vítima durante a briga. Segundo o boletim de ocorrência, um dos homens segurou Michael Feliciano pelo braço, enquanto o outro o esfaqueou no peito. Por meio de câmeras de olho vivo, a polícia conseguiu identificar o autor do golpe e quem imobilizou o homem que morreu. O que motivou a briga foi uma disputa por um lugar na rua para dormir. A vítima não morreu no local em que foi esfaqueada. Observe essa imagem do circuito interno de segurança de um comércio. A facada foi na rua Bárbara Eleodora, mas o homem consegue acessar a rua José Luiz Nogueira. Ele caminha até cair no chão. Veja novamente por este ângulo. De maneira impressionante, a vítima consegue forças para se levantar. Anda mais 10 metros e morre em frente a uma árvore na esquina com a rua Israel Pinheiro. A polícia civil iniciará uma investigação sobre o caso. Dos quatro apontados como suspeitos, dois são irmãos. Um é menor de idade e tem 16 anos. Todos são conhecidos pela polícia por acumularem passagem na ficha criminal. Conforme o registro policial, o adolescente tentou enganar os militares e disse que foi ele o responsável por segurar a vítima durante o assassinato. O objetivo era livrar o irmão, que tem 18 anos, da prisão. Mas as imagens do olho vivo desmentem a versão contada por ele. Mas as imagens do olho vivo desmentem a versão contada por ele. Muito futuro. Obrigado. Obrigado.